Tudo tem no seu tempo, tudo tem no seu tempo Olá crianças, eu sou a professora Nilda Almas Araújo Pereira e hoje eu vou falar para vocês sobre medidas de tempo. Vocês já pararam para pensar na importância que o tempo tem na nossa vida? Imaginem, se não existisse o tempo, como que iria controlar os anos de superescolar? Se não existisse o tempo, como iria nos organizar os nossos compromissos? E o trabalhador, quanto tempo ele teria que trabalhar para receber o seu salário? Como isso seria controlado? Vamos pensar um pouquinho? O tempo é muito importante na nossa vida, não é criança? Então nós vamos começar falando das horas. Aqui o relógio, aqui o relógio, o ponteiro pequeno marca as horas, o grande marca os minutos e esse outro mais fininho marca os segundos. Um minuto tem 60 segundos, uma hora 60 minutos e um dia 24 horas. E os dias vão formar as semanas. A semana tem sete dias. E tem dias que tem até sobrenome, vocês sabiam? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E tem dois dias que não tem sobrenome. Vocês sabem quais são? O sábado e o domingo não tem sobrenome. As semanas vão formar o mês. Os meses geralmente tem 30, 31 dias. Excepcionalmente o fevereiro que tem 28 dias. E de quatro em quatro anos, 29 dias. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Os meses vão formar o ano. O ano tem 12 meses. Vocês sabem o nome dos meses? Vamos falar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E tem um ano, esse ano de 2020, por exemplo, eu não tenho só 365 dias, não, sabia? Eu tenho 366 dias. Porque é um ano 26. Afinal, por que isso acontece? A cada quatro anos, nós usamos o chamado ano de sexto. A intenção foi feita para alinhar a translação da Terra, o movimento que esta dá em torno do Sol, ao nosso caridade. Esse movimento demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos para acontecer. Ou seja, aquilo que chamamos de ano, a translação da Terra, não dure exatamente um ano. Tem um chorinho de algumas horas. Seis horas a cada ano. Por isso que de quatro em quatro anos, tem um ano de sexto. Porque eles juntam as seis horas de cada ano em quatro anos. Seis vezes quatro, 24. Que dá um dia. Por isso, fevereiro de 2020, que é o ano de sexto, teve 29 dias. Olha que interessante. Não é muito legal? Vocês gostaram de saber o que é o ano de sexto? O mais interessante do ano de sexto é que o fevereiro tem um dia a mais. Então, nós temos um dia a mais para sermos felizes, para viver, para curtir a nossa família. Não é mesmo? Essa é a parte mais interessante do ano de sexto. Não é? Então, nós usamos para medir o tempo. O ano, o mês, a semana, o dia e a hora. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, uma quinzena 15 dias, um bimestre dois meses, um trimestre três meses, um quadrimestre quatro meses, um semestre seis meses. Um ano tem 365 dias quando eu não é o MC, e doze meses, uma década, a gente tem dez anos, um século, cem anos, e um milênio, mil anos. Muito interessante, não é, crianças? Pim, 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 a história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre medidas de tempo. Até o nosso próximo vídeo, crianças. Beijinhos com sabor de chocolate, meus encantos.